E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci e hoje pessoal eu quero falar o significado de sonhar com lençol. Se você gosta de ler pessoal, você também pode estar acessando o site sonhar.info que vai estar logo embaixo na descrição. Os lençol são fundamentais para a vida das pessoas, porque proporcionam conforto, calor e uma sensação muito boa. Sonhar com lençol significa que você está indo na direção certa e precisa manter aquilo que funciona. Sonhar com lençol é um dos sonhos que tem muita relação com nossa vida afetiva e sexual, em geral os prezais são positivos. No entanto, algum tipo de sonho com lençol também pode ser prenúncio para acontecimentos não muito agradáveis e relacionados a outros campos da vida. Sonhar com lençol no varal Chegou a hora de fazer uma verdadeira faxina na vida e deve ser realizado o mais rápido possível. Tudo aquilo que não está te fazendo bem deve ser superado e o momento mais apropriado para começar é esse. Sonhar com lençol vermelho Eu sei que você quer carregar o mundo nas costas e muitas vezes acaba ficando acordado por várias noites. Eu tenho que te avisar que chegou a hora de pensar em você e principalmente acreditar mais no seu potencial. Sonhar com lençol ou sujo de sangue Tenha muita atenção ao seu relacionamento amoroso, pois existe a chance de uma crise acontecer. Esse é um significado muito comum para sonhar com lençol ou sujo de sangue, porém existe como remediar. Por mais que às vezes seja complicado de perdoar, procure pensar que você tem toda a sua ferramenta disponível. É muito mais fácil conseguir superar e depender apenas do amor que existe dentro do coração de vocês dois. Sonhar com lençol amarelo Atenção a palavra de vez em algumas situações pode representar um enorme risco para a saúde financeira. O momento requer cuidado e não faça nenhum negócio por agora, porque você pode ter problemas financeiros. Sonhar com lençol branco e limpo Purificar se às vezes é necessário e você precisa tirar um tempo livre para buscar o conforto que tanto espera. Deus é maravilhoso e o que você precisa fazer é apenas acreditar nisso, porque o restante será feito. Sonhar com lençol sujo e demestruação A menstruação significa uma renovação para as mulheres e isso é uma indicação clara do seu sonho. Em resumo, você precisa deixar as coisas acontecerem e desapegar daquilo que já passou, pois não volta mais. Eu sei que parece um pouco complicado e existe uma tendência de apegar-se ao passado, porém não funciona mais. A vida exige que você tenha atitude e nada melhor do que deixar ficar apenas aquilo que deseja permanecer. Sonhar com lençóis azuis O azul é a cor da bondade e o rei Roberto Carlos adora essa cor, portanto você precisa buscar a caridade. Por mais que pareça algo que não funciona, quanto mais você se doar ao próximo, maior é a chance de você ser ajudado. Sonhar com lençol de bebê O presagio é altamente positivo e existe a chance de um bebê chegar para encantar cada vez mais a casa. Talvez não seja você, porém será outro e o principal é amar essa criança como se não houvesse amanhã. Sonhar com lençol no chão São chegados novos tempos e a partir de agora precisa ter atitude que seja diferente das convencionais. Sonhar com lençol no chão indica que você precisa apanhá-lo e talvez seja necessário olhar melhor para as peças. Se estiver sujo é um sinal muito claro de que você precisa ter atitude diferente em prol desse subjetivo. No entanto, se estiver limpo e você ver qualquer sujeira, será um aviso de que é preciso planejar-se melhor. Sonhar com lençol cinza O prenúncio é muito positivo e eu preciso te avisar que você está indo bem, porém pode melhorar mais. A cor cinza é uma mistura do branco paz com o preto escuridão e indica que é preciso pensar mais nisso tudo. Sonhar com lençol velho e sujo Sonhar com lençol velho e sujo indica que talvez você tenha tomado uma decisão errada ou não muito adequada em relação a sua vida financeira e os resultados disso estão a caminho. No entanto, não se desesperem. Problema financeiro faz parte da vida de qualquer pessoa e ações equivocadas ou impensadas podem ser tomadas por qualquer um. Aguarde. Sem ansiedade, use o acontecimento e com calma e racionalidade resolva o possível resultado negativo decorrente dessas escolhas erradas que você fez. Acredite na sorte para solucionar o problema. Ok? Sonhar com lençol preto Lençol preto não é muito comum, mas no sonho tudo é possível. A cor preta em geral nos remete às coisas não muito positivas e esse sonho não foge da regra. Sonhar com lençol preto no caso é um alerta que deve ser levado muito a sério ou avisa de que você pode estar com algum problema de saúde. Acalme-se e compareça a um médico o mais breve possível e siga todas as suas instruções. Pode ser que tal problema nem seja grave, mas pode se tornar se você não buscar descobrir e tratar logo. Nunca descuide a sua saúde, pois ela é o bem mais valioso que tem em nossa vida. E se você sonhar com lençol de seda? Sonhar com lençol de seda é um sonho bom. O toque suave e agradável da seda faz referência a um período na qual a vida entrará em breve. Sonhar com lençol de seda prevê que você passará por uma fase de muita tranquilidade e satisfação em praticamente todos os campos da sua vida. Então é um sonho bastante positivo. E se você sonhar com lençol de mancha de sangue na sua cama? Esse é um sonho nem praticamente um pesadelo. O sonho é prever que você passará por um momento muito desagradável em sua vida amorosa. Caso você tenha um compromisso com alguém, deve surgir briga, desconfiança, traição ou mesmo rompimento. Já para o solteiro, deve se manter atento, pois há risco de confundir relações passageiras com a falsa expectativa de um relacionamento mais duradouro. Isso pode magoar muito. Seja como for, sofra o necessário e tente superar a situação ruim. Lembre-se de que novas pessoas e novas relações sempre irão surgir na sua vida. Sonhar com sangue na cama também representa um período de sofrimento relacionado ao relacionamento e vida amorosa. Sonhar que lava lençóis Esse é um sonho que tem bom significado. Existe algum problema na sua vida que logo se resolverá, mas também você tem que ter dedicação para que tudo dê certo. Sonhar que arrume um lençol na cama Tudo na casa e entre os familiares entrarão em um ciclo de muita harmonia e alegria. Procure assim fazer com que essas boas fases na vida se prorrogue. Manter os familiares sempre unidos e a harmonia faz todos os envolvidos felizes. E parece até que a vida de todos caminha melhor. Não acha? Então sonhar com lençol na cama é um bom preságio. Ou sonhar que está arrumando lençol na cama. Sonhar com lençol grande Esse é um sonho com conotação sexual. Sonhar com lençol grande que tem um tamanho muito acima do normal indica que você quer se soltar mais sexualmente, mas sente vergonha ou receio. Não fique assim reprimido. Realize fantasias sexuais e ter nova experiência é algo saudável. Desde que, é claro, você tome os cuidados em relação à sua saúde e com a pessoa com quem irá se envolver sexualmente. Também tenha cuidado para não confundir atração física e sexual com sentimento. Caso encontre parceiro com quem não tenha um relacionamento. Equivocar-se de maneira citada. E se você sonhar com lençol grande? Esse é um sonho com conotação sexual. Sonhar com lençol grande que tem um tamanho muito acima do normal indica que você quer se soltar mais sexualmente, mas sente vergonha ou receio. Não fique assim reprimido. Realize fantasias sexuais e ter novas experiências é algo saudável. Desde que, é claro, você tome os cuidados em relação à saúde e com as pessoas com quem irá se relacionar sexualmente ou se envolver. Também tenha cuidado para não confundir atração física e sexual com sentimento. Caso encontre parceiro com quem não tenha um relacionamento. Equivocar-se de maneira citada pode te deixar decepcionado e transformar algo que é bom em um momento desagradável. Beleza? Liberte-se dos preconceitos e viva sua vida. Sonhar com lençol pequeno. Outro sonho que tem relação com sua vida sexual. No entanto, sonhar com lençol muito menor do que os comuns revela que você está em uma fase de falta de interesse sexual e se sente culpado por isso. Não se julgue, pois todos nós podemos passar por um período em que o sexo não atrai. Mas se estiver te incomodando, tente retomar seus desejos, propondo nova experiência com seu parceiro, se for, caso você for compromissado. Ou conhecendo o possível companhia nova para reacender a sua chama e o seu desejo sexual, no caso de quem não tem parceiro. Sonhar que rasga um lençol. Rasgar um lençol em sonho, infelizmente, é um sinal de mau prenúncio. A sua vida afetiva entrará em uma má fase. Quem tem um compromisso tenderá a brigar e discutir com o parceiro. Não é descartada até mesmo a possibilidade de um rompimento. Já o solteiro corre o risco de passar por uma situação bem ruim, onde não conseguirão conquistar aquela pessoa tão desejada. Ainda poderão sofrer desilusão e decepção amorosa. A solução é tentar evitar esses problemas, se for possível. Caso contrário, pense que o problema de relacionamento acontece com praticamente todas as pessoas. E recomeço muito melhores também. Não perca a fé no amor. Sonhar que compra ou vende lençóis. Parece um sonho que tem relação com dinheiro, não é mesmo? Mas não é. No caso de sonhar com lençóis, o que compra ou vende lençóis é um sinal também de boa notícia, mas que faz referência a outros fatores. Uma pessoa querida está afastada de ti e deve se reaproximar. Muito bom, não é? Espere então esse momento sem ansiedade. Comemore e aproveite o reencontro. Afinal, deve ter muita história a ser colocada em dia. Não é mesmo? Desfrute também dessa reaproximação para evitar novo possível distanciamento. Ter pessoas queridas por perto é um verdadeiro presente da vida.